O ministro Luiz Fux, presidente do STF, acatou o pedido da Prefeitura de Franca e caçou todas as decisões que permitiam a abertura da rede de supermercados do Sovém Água das farmácias e drogarias associadas à Profran. Portanto, esses estabelecimentos devem fechar suas portas imediatamente, logo após a decisão do Fux. A dúvida que isso prolongou durante a tarde de hoje era se a medida também afetava diretamente o Atacadão e a empresa Amazonas, que também tinha autorização para funcionar. A Prefeitura já recorreu para que essas empresas também tenham suas decisões caçadas e espera que até o fim do dia de hoje tudo esteja fechado.